Olá, pessoal! Estamos de volta com o curso de Angular 2. Essa é mais uma aula extra aqui do curso, novamente falando sobre a atualização do Angular RC5, que é o Release Candidate 5. E na aula de hoje, nós vamos aprender como nós podemos atualizar o nosso projeto criado com o Angular CLI, que foi o assunto das últimas duas aulas. Uma novidade sobre o Angular CLI é que essa atualização do Angular CLI para o RC5 também foi atualizado a partir de build da ferramenta, ou seja, como é que o Angular CLI gera o build de produção do nosso projeto. Com a versão do Angular CLI que nós utilizamos nas últimas duas aulas, estava utilizando o Broccoli e o System.js como o gerenciador de módulos e também a parte para gerar o build final da aplicação. Com essa atualização, passou a utilizar o Webpack para poder fazer o build e isso trouxe algumas mudanças também. Essa nova versão do Angular CLI que está utilizando o Webpack ainda está em beta. E como o CLI ainda também está em beta, é como se fosse um beta do beta. É por isso que a gente precisa fazer uns passos a mais para atualizar o nosso código. Mas é claro que assim que o Angular CLI sair dessa versão de Webpack, vai ser a versão final, a versão oficial mesmo e a gente não vai precisar mais fazer esses passos. Uma dica super importante que eu dou para vocês é atualizem o Node da máquina de vocês. Vá no site do Node.js.org, baixe a última versão e deixe aquela última versão instalada. Atualmente, a última versão do Node é a versão 6 e do NPM, que é o gerenciador de pacotes do Node, está na versão 3. Eu tive alguns problemas durante as atualizações que eu tentei fazer, então eu tive que instalar e desinstalar o Angular CLI Webpack umas 10 vezes e só depois que eu atualizei o Node da minha máquina é que eu consegui fazer a instalação com sucesso. Então, o que a gente precisa fazer para poder atualizar o Angular CLI no nosso computador? Primeiro, nós vamos desinstalar o Angular CLI que já está instalado. Então, o comando é bem simples, é o npm uninstall, o "-g", porque a gente instalou o Angular CLI globalmente no nosso computador. Se você estiver utilizando o Windows, de preferência, execute esse comando como administrador e se você estiver utilizando Linux ou Mac, coloque o sudo na frente para ter acesso ao administrador. Esse comando para desinstalar o Angular CLI vai levar cerca de dois minutinhos para ser completado. Após isso, você precisa executar o segundo comando, que é o npm cache clean, que vai limpar todo o cache do npm. Se você estiver no Linux ou Mac, coloque o sudo na frente de todos esses comandos. E depois nós vamos instalar o Angular CLI novamente. Só que dessa vez nós vamos pedir para instalar o branch, a versão que utiliza o Webpack. Então, é o npm install "-g", porque nós queremos instalar isso globalmente no nosso computador, angular-cli arroba Webpack. Uma coisa que vocês podem notar é que pode dar alguns warnings durante a instalação e pode dar também alguns errinhos sobre o PhantomJS, sobre o TypeScript 2. Não precisa se preocupar com esses erros. Se a gente for olhar no próprio repositório do Angular CLI, tem uma flag que as dependências do Angular CLI ainda estão meio inseguras. Então, é comum dar esses erros. Não tem nada que se preocupar. No final, é que a sua instalação tem que estar ok. Depois que você fizer isso, estou aqui no terminal, você vai executar esse comando ng espaço dois traços version. Nós vamos ver a versão que está instalada no nosso computador. Eu estou com essa versão aqui do Webpack, com a versão do Node que está instalada na minha máquina e o meu sistema operacional também. Então, se você conseguir executar esse comando e sair algo parecido com isso aqui, está tudo ok. Depois que a gente desinstalar e instalar novamente o Angular CLI com o Webpack, nós vamos ter que atualizar o nosso projeto. Para exercício aqui da aula, eu vou criar um novo projeto. Esse novo projeto que é criado, nós vamos utilizar o mesmo comando que nós utilizamos na aula retrasada, que é o ng new e o nome do projeto. Só que esse comando, ele vai criar ainda o projeto utilizando o RC4 do Angular 2. Só que nós queremos utilizar o RC5, que é a última versão que saiu do framework. E para isso, nós temos que executar mais alguns outros comandos para fazer todas essas atualizações. Aqui, eu renomeei o projeto que nós fizemos nas últimas duas aulas e eu vou criar novamente, porque assim a gente tem um projeto limpo e do zero para a gente iniciar o nosso módulo sobre diretivas depois. Vou fazer aqui um clear. Então, aqui, eu vou criar um novo projeto, ng new tivas. Então, ele vai criar o projeto com todos os arquivos. Vocês podem ver que aqui nessa parte do search do app, ainda não tem o app.module.ts, que foi uma das maiores mudanças no RC5. Então, aqui é só a gente esperar para terminar de instalar todos os pacotes. Pronto, terminou de instalar. E a gente pode ver aqui no projeto, esse projeto que é criado, por mais que a gente tenha atualizado a versão do Angular CLI, ainda está utilizando o RC4 do Angular e não é o que a gente quer. Então, nós precisamos de fazer alguns passos a mais. Então, aqui no meu terminal, eu vou mudar para o diretório do projeto. E a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pedir para remover e vou pedir para fazer a remoção recursiva. Então, o RM é o comando do terminal para remover diretórios e o RF é uma flag indicando que a gente quer fazer a remoção recursiva, ou seja, do diretório e todos os seus subdiretórios também. E aqui nós vamos pedir para remover o NodeModules, que é esse diretório onde foram instalados todas as bibliotecas do projeto que estavam listadas no packet.json. Nós vamos pedir também para remover o dist, caso ele exista. Esse diretório é onde fica o build de produção ou build de teste que a gente pode criar. Como o projeto é novo, não está aqui, mas se você tiver, peça para remover esse diretório também. O diretório temporário, que quando, enquanto o Angular CLI cria o build, ele joga alguns arquivos nesse diretório temporário e também o diretório de typings, que é onde ficam toda a parte de gerenciador de pacotes do TypeScript. Com o Webpack, a gente também não precisa mais desse diretório. Então, pede para remover. Vocês podem ver que sumiu daqui, então os diretórios foram removidos. Se vocês quiserem, é só também vir em cima da pasta e pedir para deletar, não tem problema nenhum, caso vocês não queiram fazer isso via linha de comando. E depois, o que nós vamos fazer é atualizar a versão do Angular CLI aqui no nosso projeto. Eu vou fazer um npm install, vou pedir para salvar, vou pedir para salvar essas mudanças no meu package JSON e vou pedir para atualizar o Angular CLI novamente, apontando para a versão do Webpack. esse passo vai demorar também cerca de dois a três minutinhos, então assim que terminar, eu volto aqui para a gente continuar. Terminou de instalar, vocês podem ver que vão dar alguns warnings, mas não é nada demais. Então, o projeto, no final, vai dar uma mensagem parecida com esse daqui, no meu caso, ele dá um warning sobre o TypeScript, mas não tem problema algum. E, depois desse comando, nós vamos fazer o último comando, que é o ng-init. isso vai iniciar novamente o projeto como um projeto do Angular CLI. O ng-init é aquele comando que nós vimos há umas duas aulas passadas em que nós podemos inicializar um projeto do Angular CLI em um diretório já existente. Como aqui nós estamos atualizando o projeto, ele vai pedir se a gente quer sobrescrever alguns arquivos. Então, eu vou colocar aqui sim para todos os arquivos. e vai fazer a instalação do NPM novamente. Só que vocês podem ver que agora ele já está criando o arquivo do appmodule.ts que é o arquivo de módulo introduzido também no RC5. Instalou todos os pacotes e nós temos o nosso projeto aqui novamente. Se a gente vir aqui na parte de source, a gente pode ver aqui no app que tem o app.module já inicializado. Então, nosso projeto foi atualizado. Ainda assim, existe mais um terceiro passo que nós temos que fazer. Alguns arquivos aqui não são necessários mais para o Angular CLI versão Webpack. Então, os arquivos que não são mais utilizados. Um deles está dentro do config que é o environment.js e o karma.test.shin então seleciona e deleta esses dois arquivos. Outros arquivos estão dentro da pasta source. Nós não precisamos mais desse arquivo também. Podemos deletar. O Angular CLI build.js typings.json e é só. A lista dos arquivos também estão nos slides. Então, se no seu também existir o arquivo selang format você também pode deletar esse arquivo não tem problema. Voltando agora aqui para o nosso projeto eu vou fazer o ng-serve novamente para a gente poder testar para ver se está tudo ok e se o nosso projeto continua funcionando. Aqui já está utilizando vou passar a porta 4201. Vocês podem ver que o build terminou e o build está está válido continua valendo toda aquela parte de auto-refresh e aqui se eu abrir o Google Developer Tools vocês vão ver que não tem também erros então o projeto está limpo. A gente pode é claro aqui criar novos componentes ng de generate component test por exemplo foi criado e uma novidade do Angular CLI é que nós criamos esse test component nós temos aqui o app module vocês podem ver que o import também já foi adicionado aqui então por exemplo se aqui dentro do test component eu tenho aqui o test works se eu vir aqui agora dentro do meu app component .js eu posso simplesmente vir aqui deixa eu pegar aqui qual que é o app test o nome da tag eu vou adicionar aqui a tag fazer um ng serve novamente terminou de fazer o build volto para o browser a gente já consegue vir aqui também então essa parte de criação de componentes utilizando o Angular CLI atualizado nós já temos o import dos componentes que a gente criar dentro do nosso app.module assim a gente não precisa se preocupar em fazer aquele monte de import declarar as diretivas como a gente era acostumado a fazer com o Angular RC4 bem pessoal por hoje é só na próxima aula a gente continua o assunto sobre Angular CLI e nós vamos aprender sobre outros comandos que a ferramenta nos oferece também lembrando que o código fonte está disponível no GitHub a lista de todos os comandos que nós fizemos aqui nessa aula e também a lista dos arquivos que nós removemos estão todos nos slides então vocês podem pegar todo o material de apoio também lá no portal loiane.training gratuitamente e é isso pessoal espero que vocês tenham curtido mais uma aula vou ficar esperando pelo feedback de vocês e por favor não esqueçam de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso até a próxima e é isso pessoal Então, vamos lá.